Pesquisadoras do Instituto Butantan, em parceria com a Universidade de Harvard, já trabalham para criar uma vacina. Uma corrida pela vida e contra o tempo. No mundo inteiro, equipes de cientistas se empenham dia e noite no mesmo desafio. Cumprindo protocolos rigorosos, achar uma vacina, um antídoto contra o vírus que já matou mais de 250 mil pessoas no mundo. Uma queda de braços entre a precisão, a eficiência e a urgência. No Brasil, um dos institutos mais respeitados do país, o Butantan, em parceria com a Universidade de Harvard, também entrou nessa corrida. Aproveitando a expertise já usada em outras vacinas, como a SARS, com técnicas inovadoras de biotecnologia. Uma experiência que está sendo muito importante são os outros coronavírus que já teve surtos anteriores. A estratégia é recorrer ao mesmo mecanismo usado por certas bactérias para despistar o sistema de defesa do organismo. Elas liberam pequenas esferas, feitas com material da própria membrana, para enganar o sistema imunológico. Uma espécie de isca. As chamadas vesículas têm grande capacidade de ativar e atrair células e moléculas de defesa. Os cientistas aproveitam essa característica para acoplar a elas, as vesículas, proteínas que ficam na superfície do novo coronavírus. Como explica a pesquisadora, com mais de 30 anos de experiência. A grande novidade do que nós estamos propondo é que, em vez de misturar a OMV com as proteínas, por exemplo, do vírus, a gente está propondo associar, fazer um acoplamento dessas proteínas na superfície. Desde o início da pandemia, mais de 100 testes e estudos foram anunciados por universidades e cientistas renomados mundo afora. Desse total, mais de 20 estão em estágios avançados de pesquisa e pelo menos 5 já são testados em humanos, o que é uma etapa muito importante. Tudo isso significa um avanço na descoberta da vacina contra o novo coronavírus. Mas pelos caminhos da ciência, não representa sucesso garantido a curto prazo. A gente vai ter uma resposta, se vale a pena continuar investindo nessa estratégia, de 1 a 2 anos. No r7.com você fica sabendo mais sobre pesquisas de medicamentos e vacinas no Brasil para combater o coronavírus.